Qual a importância de se ter um evento desse NAIP em que os empreendedores têm que falar inglês? As startups estão prontas para falar globalmente ou elas ainda estão concentradas muito no português, apresentação para os investidores brasileiros? Como é que você vê isso? Eu vejo que tem uma evolução bastante grande, a gente vê que as startups cada vez mais estão se preparando porque elas têm a visão de que para serem bem sucedidas elas precisam olhar não só para o nosso mercado, mas para o mercado global. Então esse é o grande desafio que a gente tem, é pensar grande, pensar a nível mundial. E as startups estão preparadas, elas estão globalizadas, as startups brasileiras? Eu diria que várias sim, claro, ainda é um desafio grande porque a gente não tem na cultura nossa essa visão de já construir um negócio pensando no mercado global. Então a gente vê algumas, claro, um estágio mais avançado que já até tem bases internacionais, bases de clientes, às vezes até presença física, mas ainda são poucas. O desafio que a gente tem agora é poder capacitar mais para que a gente tenha um volume quantitativo maior de startups preparadas para isso. Em relação ao evento em si, qual a importância de um evento nacional, primeiro nacional, depois um evento global que vai levar quatro de vinte startups que estão aqui se apresentando, quatro vão participar desse evento em Milão, na Itália. Qual a importância desse tipo de evento para o empreendedor brasileiro? Eu acho que é um desafio para o empreendedor e um bom exercício de como ele consegue almejar justamente falar em outra língua, apresentar seu negócio, conquistar atenção, interesse para a sua oportunidade de negócio que ela está desenvolvendo. Então eu acho que é um exercício muito importante para elas isso. E claro, a oportunidade também de elas estarem eventualmente apresentando, as vencedoras apresentando internacionalmente, sem dúvida é uma janela enorme que elas têm que vai poder abrir uma oportunidade gigantesca para elas. Em relação a Anjos do Brasil, vocês trabalham com investidores de vários níveis, né? Como você vê, qual a conexão que você vê entre agora os investidores europeus que estão chegando no Brasil para fazer investimento, para buscar empresas brasileiras? Esse tipo de parceria é viável na Anjos do Brasil? E de que forma você vê a chegada desses investidores por aqui? Bom, com certeza. A gente fica muito contente, a gente gosta muito de trabalhar com investidores, tanto os nacionais quanto os internacionais. A gente vê que os internacionais trazem valor agregado da experiência que eles têm nos seus países de origem e também a possibilidade de ajudar essas empresas, e nós como investidores nessas empresas, fazendo co-investimentos e estarem se internacionalizando mais rápido do que se a gente fizesse sozinhos. Então a gente vê com muitos bons olhos, né? E claro, pensando em investidor europeu hoje, o euro mais fortalecido e mais capital para as empresas. Então o que é melhor ainda?